Esta música é uma homenagem a todas as mulheres. A mulher pode ser o que for, mas tem que ser tratada com respeito, carinho e muito amor. E muito amor. E muito amor. Mulher, 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 mulher é demais. Mulher, 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 quem tem quer ter mais. Mulher, 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 mulher é demais. Mulher, 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 quem tem quer ter mais. Tem mulher que é legal, tem mulher que é atal. Tem mulher que só trabalha, tem mulher que só trabalha. Tem mulher que é legosa, tem mulher que é calada. Tem mulher que é charmosa, tem mulher que é safada. Tem mulher que é safada. Tem moleque que é bonita e tem moleque que é muito rico Tem moleque que só fica e tem moleque que só fazia Tem moleque que é bacana e tem moleque que só quer grana Tem moleque que só namora e tem moleque que só chora Tem moleque que é honesta e tem moleque que não presta Tem moleque que é zoeira e tem moleque que é fofoqueira Tem moleque que é fofoqueira Mulher, 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 mulher é demais Mulher, 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 quem tem quer ter mais Mulher, 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 mulher é demais Mulher, 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 quem tem quer ter mais Tem mulher que é legal, tem mulher que é atal Tem moleque que só trabalha, tem moleque que só trabalha, tem moleque que é legosa, tem moleque que é calada, tem moleque que é charmosa, tem moleque que é safada Tem moleque que é bonita, tem moleque que é lento rico, tem moleque que só fica, tem moleque que só nazica, tem moleque que é bacana, tem moleque que só quer grana Tem mulher que só namora e tem mulher que só chora Tem mulher que é honesta e tem mulher que não presta Tem mulher que é zoeira e tem mulher que é fofoqueira Tem mulher que é fofoqueira